Música Conversamos com a Eunice Barreto, prefeita municipal de Nazaré, marcando presença na inauguração da Policlínica Regional nessa sexta-feira, dia 15, aqui em Santo Antônio de Jesus. Prefeita, suas considerações sobre a iniciativa do governo Rui Costa, e até que ponto essa instituição poderá contribuir para a saúde na região e em especial na área das farinhas? É, a gente está fazendo isso aí porque é uma demanda reprimida que se estava buscando para que resolvesse os problemas dos municípios, e isso faz com que as prefeituras como Nazaré, que a 30 e poucos quilômetros de Nazaré é Santo Antônio, e Salvador se torna a 60 e poucos quilômetros para o ferribote, então isso faz com que as demandas sejam mais rágeis, a logística de tudo. E a gente tem feito um investimento na saúde muito grande no nosso município, e esse aqui é um dos investimentos, porque nós vamos arcar com quase 30 mil reais para essa policlínica que atenda a população de Nazaré. Eunice, particularmente com relação a Nazaré, o que a sua gestão tem feito com relação a saúde? Ah, nós temos feito de tudo, nós já inauguramos agora mais dois PSF, nós estamos implantando uma policlínica de qualidade com toda a especialidade, temos especialidade médica que, mais de 12 especialidades médicas, então a gente está implantando realmente uma gestão na saúde de qualidade, de bem atender a população. Como é que o seu município está se preparando para festividades juninas? Não, a nossa festa é um pouco, vamos dizer assim, tímida, porque nós não temos o histórico de uma festa de São João grande, porque no município como o Nazaré, com 30 mil habitantes, não se pode gastar o que isso não se pode, a gente tem que fazer uma festa só, então a nossa festa de realmente de peso é a Semana Santa, a Feira dos Caxixis, e no São João fizemos o Anlete, porque todo mundo tem uma festa grandiosa em outros municípios, e a gente não pode, como gestora, eu e a gente entende que a gente não pode gastar além do que a gente pode. O PSA Jornal Gazeta do Recombro agradece, o espaço que aberta suas considerações. Não, eu que agradeço, viu, a todos vocês ouvintes, para dizer que a gente está aqui buscando o melhor para a nossa cidade, buscando na área da saúde, na área da educação, estamos buscando fazer a qualidade de ensino, de qualidade, a saúde de qualidade, é isso que nós buscamos.